Pinceladas que ensinam. As telas de Benedito Calixto, célebre artista brasileiro, são tema de um projeto junto ao governo do estado para levar arte a um grande público como forma de reflexão e aprendizagem. Aquelas pessoas que não podem vir em loco ver essa maravilha que é essa igreja, a gente propõe fazer um site, deixar à disposição de todo mundo. Nós estamos propondo fazer um DVD, colocar esse documentário dentro das escolas, nessas cinco cidades, neste primeiro momento, que nós estamos fazendo o projeto. Esse projeto tem uma segunda etapa que envolve todas as outras obras sacras do Benedito e depois uma terceira etapa que é documentar isso tudo que nós fizemos num livro. Benedito Calixto, o artista nascido em Taiaé, em São Paulo, é um dos maiores expoentes da pintura brasileira do início do século XX. O paulista causou tanto entusiasmo com suas obras na época que ganhou uma bolsa para aprimorar seu talento em Paris. Mas ele voltou ao Brasil e se manteve fiel ao seu próprio estilo. Benedito Calixto destaca em suas telas afinidade às tradições populares, cívicas e religiosas. A matriz de São Domingos de Gusmão, em Catanduva, interior paulista, é a igreja com o maior número de obras sacras do artista. E quando a igreja praticamente estava pronta, então aqui, um dos primeiros juízes aqui de Catanduva, juiz de direito de Catanduva, sugeriu ao Mons. Albino que chamasse o Benedito Calixto para pintar a igreja. Os ornamentos na igreja são telas de apóstolos e profetas, pintadas por Benedito Calixto com riqueza de detalhes e pregadas nas laterais e no teto do templo. Obras de valor incalculável. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida de Televisão.